Paz e bênção a você, meu amigo, minha amiga, aqui da TV Mais, vocês que nos ouvem em vários lugares aqui da nossa Diocese de Santo André e também de outros lugares, onde chega a TV Mais. Um abraço a todos e um convite. Vamos mais uma vez nos reunir em torno da palavra de Jesus, aqui do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. Aproximou-se de Jesus um leproso, suplicando-lhe de joelhos, se queres pode limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou-o e lhe disse, eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e ele foi purificado. Jesus o despediu em seguida com esta severa admoestação. Vê que não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés, para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a proclamar e divulgar o que Jesus tinha feito para ele. Palavra da salvação. Veja só, Jesus opera uma cura e ele diz ao que foi beneficiado, que não precisaria de ficar esparramando. Então a doença nos assusta, lembra-nos a morte inevitável. Dentro de nós há um clamor para a vida eterna. Não queremos desaparecer. O coração humano não aceita a possibilidade de uma morte remediável. A nossa vida já é tão curta e mesmo assim é acometida de tantas doenças. Jesus sabe disso. É por isso que não resta outra coisa se não pedir a Deus a cura. Nada é mais importante do que a saúde. Mas muitas vezes só nos lembramos disso quando a doença já se instalou. Aí é que vamos valorizar a saúde que temos e que não soubemos preservar. No evangelho de hoje o homem pede, implora a cura. Era um leproso. Naquela época a lepra não tinha cura. É interessante que mesmo sofrendo de uma doença tão grave, ele não exige. Ele não determina a cura. O seu pedido é muito humilde. Se queres, podes curar-me. Então ele deixa a Jesus a decisão. Ele bem sabe que cedo ou tarde terá de fazer a experiência da morte. Porém isso não impede de pedir a Jesus que o alivie da dor, da humilhação daquela doença. Mesmo que seja um alívio momentâneo. Então a cura física não é tudo o que precisamos. Mas há momentos em que ela se torna o único pedido que conseguimos expressar. Então recordemos de tantos e tantos doentes, aflitos, pais de famílias, pessoas que têm responsabilidade sobre outros, têm filhos e que estão doentes. Que Deus toque com a sua mão poderosa para lhes dar a cura e curar sobretudo o coração. Eu abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.